Eis-me aqui, um pássaro ferido Que voa sem destino, um coração partido Que sonha em renascer das cinzas onde estou Que luta pra vencer o mundo mal que me humilhou Vou resgatar meu valor, eu não dou mais ao diabo Sou uma mulher de Deus e não refém do meu pecado Adorbeceu sobre um feitiço traiçoeiro Quem pode despertar só um homem verdadeiro Meu arco inimigo tem minado minha fé Mas a minha integridade ainda se mantém em pé Me quer como um troféu pra exibir aos céus A minha alma eu não entrego de bandeja O dia de amanhã pode amanhecer escuro Conhecimento é a luz do meu futuro Quem tem fartura não prevê a pobreza Quem não o espera o inesperado é pego de surpresa No seu sono de quem tem simplicidade É insônia dos escravos da vaidade A sua paz seria como um rio Uma boa consciência é um travesseiro macio O amante do dinheiro é insaciável O seu espírito é pobre, miserável Um ser sem autodomínio O coração perde a batalha É como uma cidade sem muralhas Muitas coisas sem valor valorizei Amei quem me desprezava, quem me amou Desprezei Desperdicei anos levando uma vida imoral Desacordada sem fé, vangloriando o mal Desenfreada com a cara eu bati de frente Minha cabeça foi a premium Injustamente Foi condenada Viver no anonimato Voando só Minha carreira ficou um buraco Pandorinha 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 Só não faz verão Vamos voar juntos Somos pássaros da mesma espécie Eis-me aqui Eis-me aqui Brisando alturas de sobradinho Vendo minha sombra atingir As paredes dos bequim Compositor dos meus sonhos Rumo ao horizonte sem fim Tá nos picos é perceber O que tá abaixo de si Se é pra nascer tô aqui Sei bem sim Quem arrasta sendo o homem O bicho mais traiçoeiro da mata Cidade dos baile funk Terra do faz-me rir Ostentar apenas por Não basta pra mim Porra amor não demore Deixa eu roubar teu disfarce No silêncio das salas Nos olhar face a face Duros dias Ainda que triste festejo Ressurgem versos Pra que teus olhos me vejam Vamos nos perdoar Voar sobre o jardim Pelo caos as emoções Seguem em frente as motim Famintos por iPhone A social formação Onde Amarox e Reeboks Nem mais valia que um pão A vida é um selfie profundo Em instantes te fere Se o amanhã não interfere Hoje sabe atirar O inconsciente é engraçado Goma da insanidade Mostra felicidade E também faz chorar Entre a luz e o mormaço Do final das manhãs Entre vidas dispersas O amor por causas vãs Mil fitas conflitantes Poemas sem concordância Onde a fumaça do 8 No quartinho é fragrância Pássaro vadio Tu assina é cantar Ar puro sagrado É tão bom respirar Se um dia fênix Tua goma invadir Te der um salve Partir Só sorrir Saiba que Teus corres Produzem suor Esqueça seu lado mal E faça o seu melhor Cerando toda a maldade Que existia né fi Proteja seu ninho E crie um novo fim Voando só Voando só O sonho não pode virar realidade Voando só A fé sem obra morta Não faz milagres Voando só Meus pés não alcançaram a felicidade Voando só Se meu peço se apagar Vira saudade Voando só O sonho não pode virar realidade Voando só